O Alem mencionou rapidamente que a Justiça Argentina admitiu uma ação proposta pelo ex-diretor do Banco Nacional, Cláudio Lozano, e representantes do Observatório do Direito à Cidade como uma demanda coletiva. A ação solicita que o decretaço do presidente Javier Milley seja declarado inconstitucional. O grupo afirma que os decretos configuram um desvio de poder e abuso do direito público por violar o princípio republicano, a divisão de poderes, a democracia, o princípio da lei e os direitos coletivos da cidadania argentina. Isso já não pode sinalizar alguma coisa para o Congresso que também vai definir mais para frente se esse mega decreto é constitucional ou não, hein, Gustavo Segret? A Corte Suprema da Argentina não é politizada, ela é muito focada nas questões jurídicas, na Constituição. Eu imagino que essas 366 leis que tem proposto para modificar, muitas delas não saiam do Congresso com uma lei efetiva. Isso faz parte da negociação política, mas não me vejo ou me leio uma pessoa tão ingênua ao ponto de não saber que essas propostas são constitucionais. Até porque essas propostas não foram feitas de hoje para amanhã. São 366 leis. Que participou muito ativamente um assessor especial do presidente, que era presidente do Banco Central na época do Macri, do Maurício Macri. E essas situações de análise são muito bem elaboradas e foram ratificadas pela Secretaria Legal e Técnica, que é aquele que avalia se essa proposta mantém a sua constitucionalidade. Claudio Lozano é um economista de esquerda, é normal que ele faça isso. E a justiça está certa, tem que avaliar e tem que aceitar essa demanda para investigar se é ou não inconstitucional. Mas vai ser dependente da Corte Suprema de Justiça. Fala, Nelsinho. É interessante porque daí parece ser casuísta, né? Por que esses decretos seriam inconstitucionais? Será que o instrumento do, eu não sei qual é a palavra, da medida provisória... DNU. DNU. Será que o instrumento é inconstitucional? Não é. A discussão deveria ser essa. E se não é, então nenhuma é. Se estiver dentro dos critérios, dos requisitos que a lei estipula para esse tipo de medida, esse tipo de decreto. Então qualquer discussão que leve em consideração estes decretos do Milley parece ser uma discussão muito mais política e casuísta, exatamente porque é decreto do Milley e não necessariamente porque seria inconstitucional. E você, Ale, como analisa? Eu vejo que a questão política da discussão do Congresso é realmente uma situação que, como o próprio Chegrega falou, é uma situação assim, eu coloco 300 para tentar provar 150 ou até 200, quase parte do jogo. Mas ele provavelmente, o Milley já sabe quais são as que ele vai defender, quais são necessárias para ele. E eu acredito que a composição dentro do Congresso, ele vai ter que fazer uma força muito grande para fazer essa liberação dessas que ele acha mais interessante. Agora, a questão do judiciário, como o Guilherme falou, ele não tem essa função tão política, ele vai fazer uma análise muito mais técnica, não vai ter uma questão de politização das medidas. Então, se for realmente nesse nível, e como o próprio Cobas falou, e se o instrumento, a forma como foi colocado, se o instrumento é o correto, e não tem o porquê você discutir se houve ou não abuso ou inconstitucionalidade sobre as medidas, uma vez que ela foi extremamente formalizada e estudada em ser implantada. Então, eu acredito que nós estamos vendo na Argentina a mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro no começo do mandato, então quase todos os movimentos que o Bolsonaro fazia sempre tinham uma retaliação muito grande para o ser Bolsonaro. Então, eu acho que o Milley sofre da mesma repressão, uma vez que ele é o novo, praticamente, que praticamente rompeu todo o ciclo da cadeia, praticamente, que vinha dentro da Argentina de poder. Então, é óbvio que ele vai ter uma oposição muito forte, e tudo que ele fizer, ele vai ter uma retaliação muito pesada em cima. Oba! Só queria dizer que essa discussão da constitucionalidade, se é democrático ou não o DNU, aqui no Brasil, em relação à medida provisória, essa discussão já existe há muito tempo, porque não deixa de ser uma medida atípica do Poder Executivo, está legislando em uma situação de urgência. Vamos lembrar que, no Brasil, a medida provisória é o remake do ato institucional, que é conhecido, durante o período ditatorial, como instrumento de ditadura, instrumento totalitário. Mas, aqui no Brasil, mesmo diante dessa crítica, um instrumento se consolidou e tem sido utilizado, desde a redemocratização, todos os anos, por todos os presidentes que passaram pela presidência da República, mesmo diante de um Estado democrático. E o Congresso autoriza, e a Justiça reconhece, ao longo dos anos, isso se consolidou como instrumento de democracia, apesar da gênese, da origem, ter nascido num período ditatorial. Agora, eu quero contar para vocês que o Congresso só deve analisar esse mega decreto, todas essas 300 medidas, mais de 300 medidas, no comecinho de março. Então, de alguma forma, a oposição, isso segundo ela, Gustavo Segret, vai ter um tempo para poder analisar tudo isso aí que colocou o Javier Milley agora para tentar alterar a situação econômica da Argentina e, possivelmente, derrubar muitas dessas questões. Tem até uma proposta bastante polêmica que está sendo discutida, Gustavo Segret, e eu até mandei uma mensagem para o Segret hoje, eu falei, não é possível, gente, que vai poder haver negociação dessa forma, porque a chanceler de Ana Mondino disse que o pagamento, se houver uma negociação, por exemplo, no caso dos aluguéis, e as duas partes decidirem que o pagamento pode ser feito, por exemplo, em carne, ou em banana, ou em criptomoeda, por exemplo, se as duas partes definirem que sim, isso poderia acontecer diante desse mega decreto que foi colocado por Milley. E isso gerou uma onda de críticas enorme, principalmente das pessoas que já não queriam Javier Milley no poder. O chamado, está vendo? Eu avisei. Agora, o que é isso, hein, Gustavo Segret? Quando o Evandro me mandou essa mensagem, eu imaginei uma pessoa vindo com um quilo de banana e disse, ó, está aqui, pagando o aluguel. Não, não é assim, não é assim. A determinação dessa desregulação do mercado de aluguéis determina que eu posso ofertar um bem, um apartamento, que hoje não tem oferta por essa lei antiga, que determina um monte de restrições e que não era negócio. A pessoa preferia deixar o bem sem ninguém, pagando as contas, do que ter algum locatário que daqui a dois anos ia ser nada. Você, por exemplo, tem imóvel na Argentina que lida com aluguel. Exatamente. E como que está sendo o Segret? Aí o que era? Você tinha um ingresso que ia diluindo no tempo porque o ajuste era carcomido pela inflação. Então não valia a pena. Terminava pagando, como na época, eu lembro muito, quando eu vim aqui, 1980 e pouco, você pagava mais do aluguel do telefone que aluguel do apartamento. Por quê? Porque o aluguel do telefone ia sendo modificado mês a mês e o do apartamento era daqui a um ano. Então na Argentina que estabelece essa nova modificação. Que eu posso negociar o bem com a cláusula de ajuste que eu quiser. Se eu quiser colocar em reais, posso. Se eu quiser colocar pelo preço médio do quilo de banana, tal. Posso. Eu quero pagar em criptomoedas, posso. Mas não quer dizer que a pessoa vai vir pagando com um quilo de bananas. O que é tomado é o índice de ajuste. Então pode ser IGP-M, IPCA, pode ser o quilo de banana, pode ser o real, pode ser o quilo da picanha. O que a gente quiser. Se eu coloco um bem ofertado com esse ajuste e tiver alguém interessado nesse ajuste, então a gente assina um contrato sem problema nenhum. O que você acha, Leazzoni? Alguém chegar com uma penca de banana aí para você para pagar o aluguel do teu imóvel, hein? Chega a ser hilário. Mas eu acredito que, como o Cegrega falou, acho que a informação realmente é a desindexação do contrato. Então, ou seja, você pode adotar um sistema que você pode fixar no acordo entre as partes do contrato, o índice que você achar o mais interessante possível. Nós tivemos um exemplo muito claro aqui no Brasil, que a gente fixou tudo no IGP-M, justamente porque o IGP-M dentro da carteira de índice tinha o INCC, que era o Índice Nacional da Construção Civil, que era o que mais se apresentava. E no meio da pandemia, quando houve a questão da desvalorização do real, praticamente ele foi para quase 30%. E metade dos proprietários não queriam mudar esse índice, porque era um ganho real sobre a questão do aluguel. Mas aí a justiça foi dando, o pessoal foi adentrando na justiça e foi ganhando a alteração do índice para o índice mais fácil, o INPC ou IPCA. Então, eu acho que essa questão da desindexação do índice, eu acho que é interessante justamente para você deixar uma forma mais fácil se você escolher a melhor forma, praticamente, de ajuste para você. Se você trabalha com determinado tipo de produto, você sabe como ele se referencia, como se valoriza, então você fica muito mais fácil. Mas se fosse voltar na época do escambo, ia ser muito interessante. Imagina você recebendo frango, ou levando uma vaca, ou levando uma penca de banana para casa, de forma de pagamento, ia ficar incrível. Chega a pessoa com a vaquinha, puxando a vaquinha assim. Está aqui o nosso aluguel, mês garantido, hein, Nelsinho Kobayashi? Lá em Baços o pagamento ia ser em ovos. Em ovos, isso que eu ia falar. Os ovos de baços, aí você tinha que escolher se o ovo estava bem avaliado ou não. Lá tem nota para ovo, dá para escolher qual que é o melhor. Tem, tem. Tem as classificações, o ovo jumbo de duas gemas. Mas eu acho até que o maior ponto desse decreto não é nem a desindexação do índice, mas do prazo, né? Porque isso também influencia bastante, principalmente em relação a esse descontrole inflacional. Porque se o reajuste era anual, você tinha uma situação de extrema imprevisibilidade. Você poderia estar sofrendo um prejuízo terrível fazendo um compromisso de um ano sem saber qual seria a desvalorização da moeda. E agora, diante dessa novidade do Millet, o prazo também é flexível, não é isso, Segre? Agora você pode fazer o reajuste de dois em dois meses, de três em três meses, a depender da liberdade que as pessoas ali concordarem. Porque tem esse lance da inflação que é mencionado aqui pelo Segre, que é muito importante, que é diferente do que a gente tem aqui no nosso país, né? É como se a gente estivesse voltando naquela época para quem viveu, em que os preços eram colocados diariamente, né? Que tinha aquelas maquininhas de precificar, porque a inflação era tão volátil que os preços iam mudando. E aí os mercados iam pregando, colando um preço em cima do outro, porque as mercadorias tinham muita alteração. Agora, no caso do aluguel, é complicado você fazer isso. Então, se você não tiver uma negociação em que você faça mensal, você não consegue justamente colocar. E aí, ao longo de um ano, provavelmente o dono do imóvel perca bastante quando a inflação é tão volátil assim, né? Claro, mas essa lei que estabelece até agora a metodologia retirou um monte de bens imóveis do mercado. Então, o locatário terminou pagando muito mais, porque não tinha oferta. A pessoa não queria colocar o seu bem. Aquele que colocava, colocava muito alto, porque ele previa que daqui a um ano ia estar ganhando a mesma coisa. Então, ele colocava um preço se antecipando à inflação futura. Então, não valia a pena. Essa desregulação vai permitir que o preço diminua. Então, no final das contas, isso vai favorecer especialmente a população mais pobre, que vai ter mais acesso, mais oferta. Mas você acha que isso vai acontecer na prática, Gustavo? Vai, lógico que vai. Um bem imóvel parado é como um avião que não voa. Não é negócio. Se a pessoa já tem a sua casa, colocou um investimento, comprou um apartamento, esse apartamento está para gerar renda. E essa geração de renda é alugando o apartamento, não deixando ele vacio. Mais ainda, com o risco de que alguém entre no apartamento e depois você demore para tirar essa pessoa. Então, não, eu acho que no começo também, falam que os milhões se acomodam no caminho. É muita coisa, muita junta. Então, ao ter tantas informações juntas, cada um vai pegando o que interessa para a sua economia. Mas, no final das contas, vai melhorar a oferta. Melhorando a oferta, o preço cai. Agora, para arrematar a nossa conversa sobre isso, mencionei que o Congresso deve analisar lá no dia 1º de março. Até lá, tem aí cerca de dois meses, um pouquinho mais. De que forma que você entende que o Congresso vai lidar com esse mega decreto de Milley, hein, Nelson Kobayashi? Não tenho ideia. Eu acredito que essa, na verdade, é a grande incógnita que vai colocar a prova em relação do Milley com o Congresso. É a prova de fogo dele com o Congresso. Eu não sei exatamente o que vai acontecer se fosse para seguir a cartilha da política. Se o Milley tivesse essa escola política, ele trabalharia agora, daqui até lá, em articulação, em relacionamento, em churrascos com os líderes dos blocos, não é isso? Chamando para si a responsabilidade dessa negociação. Mas não dá para prever o que vai fazer o Milley pretendendo essa aprovação no Congresso. Não sei exatamente. E você, Gustavo Segret? Tem uma notável diferença entre a metodologia argentina e a brasileira. Não tem o Alexandre Padilha, não existe o ministro das Relações Institucionais. Quem faz esse corpo a corpo é o presidente da Câmara de Diputados que é escolhido pelo presidente, sugerido no Congresso e aprovado pelo Congresso. Se chama Menem, sobrinho do ex-presidente, inclusive Menem. Ele que faz, primeiro, a pauta. E é uma pauta que determina o governo. Então, tem muito vínculo da presidência de diputados com o Poder Executivo. E depois, ele que articula com as lideranças de cada um dos partidos para aprovação ou não. Quando um projeto vai, é que a grande maioria já está de acordo. Senão, ele consegue tirá-lo da pauta, como acontece aqui. Mas, sim, intermediações. Presidente, Câmara de Diputados, através do seu presidente, líderes. Não tem nenhum padilha no meio. Interessante. Fala, Lê. Seguir essa lógica que você garraga, praticamente, ele pode ter, sim, uma grande chance lá dentro do Congresso. Mas, eu fico meio mesclado com o Coba e com o Cega. Uma questão dessa presidente do Congresso, praticamente, da Câmara dos Deputados, que é o articulador, praticamente, com os deputados. Então, isso pode ajudar muito. Mas, por outro lado, é a prova de fogo. Como o Coba falou, é uma situação, realmente, que é um governo extremamente novo, totalmente, com ideias, realmente, completamente fora do padrão do que a Argentina via. Então, é o momento certo de testar o que vai acontecer. Realmente, eu não sei opinar ainda como que o Congresso deles vai reagir nesse sentido. que torce para que a Argentina possa crescer. Muito obrigado, viu, Angélica, por nos acompanhar aí, por ficar de olho nas nossas informações. Um Feliz Natal para você e para a sua família. Seguir, eu tenho só mais uma última pergunta, porque a gente coloca ali como a oposição não kirchnerista querendo esse prazo. Como que é a divisão dessa oposição dentro ali do Congresso? Quando você tem um governo que já foi, é como o tango, já foi. Esse governo deixa muita gente que estava apoiando a esse governo que já se foi e que fica meio órfão de dizer e agora, quem vai me acolher? E é esse momento em que o governo entrante, o governo do Milley, abre os seus braços e diz eu posso te acolher. Lá não tem emendas, lá não tem encargos, ao contrário, muitos ministérios foram tirados, colocaram em secretarias. Inclusive, foi cortado, por exemplo, viagens de diputados e senadores para o exterior, não tem mais. Foram gastos 3 milhões de dólares no ano passado e o Milley falou, não tem dinheiro para nada. Se quiser viajar, eles vão com conta própria. Viaja e paga você, exatamente. E é natural, por que nós todos temos que pagar viagens de diputados? Não aplica. Quer viajar? Ganha bem, então você paga a sua viagem. Então, essa oposição que ficou órfã, a Cristina foi para o sul, provavelmente termina em pressa domiciliar, o Alberto Fernandes disparado para a Espanha, não quer nem saber. Então, todo esse pessoal que estava nas asas do peronismo kirchnerista, ficou sem nenhuma liderança. Muito provavelmente parte deles entrem, não digo como apoiadores do Milley, mas como uma oposição mais moderada.